Fala meu amigo, o professor Marco Ferrer na área hoje para falar sobre os indicadores de esforço. Fica ligado! Bom, conforme eu falei para você, deixa eu só pegar minha caneta aqui, hoje a gente vai falar sobre os indicadores de esforço. A gente sabe que os indicadores são divididos em dois grandes grupos, os indicadores de desempenho são divididos em dois grandes grupos, os indicadores de resultado e os indicadores de esforço. Os indicadores de resultado são eficiência, eficácia e efetividade e esses três somam aí o maior número de dificuldades que a gente tem, principalmente em concursos públicos, para diferenciar, principalmente em questões de concurso público. A minha grande dica, já falei lá dos indicadores de resultado, mas a minha grande dica é que você entenda os indicadores de forma independente e aí depois você consiga fazer as correlações, tá certo? Lembrando que a eficácia é o alcance do resultado, a eficiência é o melhor uso do recurso e a efetividade é o impacto, é o efeito que aquela atividade vai gerar na organização ou no meio que ela está inserida, beleza? Mas o nosso papo agora é sobre indicadores de esforço, ambos, tanto esforço quanto resultado fazem parte dos seis E's, que são os indicadores de desempenho. Vamos lá para falar sobre eles. Então, indicador de excelência, indicador de economicidade e indicador de execução. Começando pelo começo, vamos falar sobre indicadores de excelência. Pessoal, o que é excelência é um padrão de desempenho além do esperado. Se você estudou qualidade comigo lá, quando a gente falou da gestão da qualidade, você sabe que a qualidade é uma relação entre o que eu espero de algo, do serviço ou do produto, e os atributos e o que ele realiza efetivamente, tá certo? Quando eu tenho uma relação de igualdade, ou seja, o produto ou serviço que eu vou adquirir, ele é exatamente o que eu esperava, eu tenho o conceito da qualidade. Lembra do conceito da qualidade, né? Para quem quiser anotar aí. A qualidade é a capacidade de um produto ou serviço de satisfazer as necessidades implícitas e explícitas do cidadão ou cliente. Então, quando eu falo que é a capacidade de satisfazer necessidades ou expectativas que são implícitas ou explícitas, eu estou falando que é as características que um produto ou um serviço tem que vão satisfazer aquilo que o indivíduo espera dele, tá? Por isso que é a qualidade, e eu vou deixar isso para falar mais lá quando eu falei de gestão de qualidade, mas por isso que a qualidade é algo tão pessoal. Você pode assistir um filme e você adorar e a pessoa que está ao seu lado não gostar tanto. Não tem problema, é porque é exatamente a relação do que você espera com o atributo do serviço ou produto, tá bom? Então, quando eu tenho essa relação de igualdade, eu tenho a qualidade. Essa relação pode ser eu esperava mais do que realizei, e aí eu vou ter o que eu chamo de frustração, ou pode ocorrer a excelência, que é quando eu esperava menos, ou seja, aquilo superou as minhas expectativas. Logo, excelência é quando eu supero o esperado, tá certo? Quando eu supero o esperado. Quando determinado cidadão esperava x e eu entrego x mais 1. Então, isso é um indicador de excelência. Indicadores de excelência estão relacionados aí à satisfação, tá? Estão relacionados à satisfação, qualidade de atendimento e elementos afins, tá bom? Então, esse é um indicador de excelência. Depois, a gente vai ter indicadores de execução. Indicadores de execução, ou seja, a execução é quando eu faço a coisa certa, levando em consideração as regras. Indicadores de execução são muito utilizados, principalmente dentro da administração pública. Porque indicadores de execução têm uma relação com a legalidade, né? Com fazer aquilo que esteja dentro da legalidade daquela atividade, tá? Então, vamos supor que determinada organização da administração pública cumpre e contrate sempre por contratação direta. Você não precisa ir muito longe para perceber que está desrespeitando as legislações afins. Nesse sentido, eu tenho que dizer que ela não está cumprindo com o indicador de execução. Só estará cumprindo quando adequar as suas contratações, a lei 8666 e as legislações afins. Então, opa, então, o indicador de execução é quando eu faço a coisa certa, eu alcanço os meus objetivos e, além de alcançar os meus objetivos, eu obedeço a legislação vigente, eu obedeço a legislação daquela atividade em específico, tá? É muito comum ser cobrado isso, tá? É muito comum cobrar execução, principalmente quando a gente fala de administração pública, porque está bem relacionado à legalidade. Se existe uma regra que pede para que seja feito dessa forma, então, acaba sendo exigido do administrador que ele obedeça a essa regra, beleza? E aí, por último, mas não menos importante, obviamente, a gente tem a relação da economicidade, que é o melhor uso do recurso financeiro, tá? De maneira geral, para facilitar o entendimento, tá? Mas, obviamente, entenda que eu estou fazendo uma simplificação aqui, é a eficiência aplicada ao uso do recurso financeiro. Então, a economicidade é o conceito de eficiência aplicado ao uso do recurso financeiro. Porém, tome um cuidado, economicidade não é gastar menos, é gastar melhor. Vamos supor que você tenha um orçamento de 500 mil reais para construir uma escola. Se você construiu uma escola com 300 mil reais, você não atendeu necessariamente o princípio da economicidade. O correto seria você utilizar os 500 mil reais para fazer a melhor escola que você pode fazer com 500 mil reais. Então, o princípio da economicidade e o indicador da economicidade vai dizer exatamente isso. O quanto você conseguiu gerar de resultado com aquele orçamento. Então, a economicidade está sempre relacionada ao recurso financeiro. Você provavelmente, numa questão de economicidade, numa dúvida de economicidade, vai relacionar aí ao uso do recurso, ao uso da verba, tá certo? Maravilha, gente. Basicamente, são esses os indicadores de esforço que você vai ter. Lembra você, né? Os indicadores de desempenho são seis, eficiência, eficácia e efetividade. A gente falou de excelência, execução e economicidade. Os primeiros a gente chama de indicadores de resultado e os segundos a gente chama de indicadores de esforço. Esforço mais resultado igual desempenho. Lembra você que os indicadores de desempenho são os mais comuns, são os mais cobrados. Se você está iniciando alguma espécie de organização, são os primeiros que você deve aplicar. Os demais passam a ser secundários neste momento, tá bom? Um grande abraço, professor Marco Ferrari. Continua comigo, deixa o seu curtir, compartilha e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.